Depois que eu entrei no São Paulo, que eu conheci esse mundo que é o futebol, essa maravilha que é o futebol, né? Fiz amizades como Rogério Senne, Luiz Fabiano, como Mineiro. O Mineiro me deu um carro de presente, me deu um Fusca de presente e dali pra cá eu não parei mais. Já tentei várias vezes sair do futebol, mas nunca consegui. Jogador, tem uns aí que é bem caloteiro, viu? Tem alguns que acham que por ser atleta, por você estar fazendo um trabalho ali, os caras te dão uns balãozinhos. Digo assim que antes do Becker, os homens já eram vaidosos, só que tinham vergonha, era aquela vaidade que ficava reclusa, né? E o Becker veio pra revolucionar isso. O jogador hoje, ele não é só o jogador de futebol, ele também faz parte de marketing, ele também trabalha com comerciais e outras coisas. Então, hoje em dia é necessário cuidar assim da imagem. O vestiário é complicado, hein? Chegar com cabelo lá mais ou menos, o pessoal corneta. Quando a gente é motivo de piada, a gente começa a dar apelido pra eles, por algumas pessoas conhecidas. Esses meninos falaram que eu pareço Falcão, mas concordo não. Qual o seu apelido lá na Javari? Não, não tem apelido por enquanto não. Não tem não, pai? Tem sim, Giba, tem sim. Tem? Becker da Javari, porra. Sério? Becker da Javari, tira dele. Neymar inovou tudo, né? Veio aí com esse estilo Moicano. Moicano pra sucesso entre os jogadores, né? Veio o Guerreiro também com esse estilo também e a molecada tá fazendo bastante. O cabelo do Guerreiro é assim, nós passamos a máquina zero e passamos esse mesmo produto paralisado. E pelo fato dele ser um cara simpático, carismático com todo mundo, acabou virando sucesso, né? Como sempre, muito satisfeito. O Giba é fera mesmo. As meninas gostam, no fundo, no fundo elas gostam. E aí a terceira